O melhor avental do mundo está aqui nas facas bebê, avental a prova de fogo minha gente, totalmente a prova de tudo e de todos, também é a prova de água, esse é o melhor avental do mundo, clique aqui e garanta já o seu mestre churrasqueiro, tudo isso e muito mais é aqui nas facas bebê.